Boa noite! Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Nesta quinta-feira, 27 de agosto, tenho o prazer e o orgulho de ter um grande convidado comigo. Primeiro, vou começar porque ele foi meu aluno lá atrás, muito tempo atrás, lá na Fundação Evangélica, ele foi meu aluno. Mas também ele tem uma grande carreira e hoje a gente pode considerar que de morador em Novo Hamburgo é o tenista que conseguiu uma trajetória bonita no circuito de tênis e, ao mesmo tempo, foi o professor que esteve de referência dentro de Novo Hamburgo, o professor da Aliança. Depois a gente vai contar mais alguns detalhes, mas, de qualquer forma, boa noite, Lucas! Tudo bem? Boa noite, Cláudio! Prazer estar falando com vocês, meu professor. Ontem eu estava até tentando lembrar, acho que isso deve ter sido em 1995, 94, faz uns bons anos atrás, lá na Fundação. Legal estar falando com vocês, é um prazer. Pra ser mais exato, 96 e 7. Me lembrei, tá? Então tá, perfeito. Melhora aí, por menos tempo. É, isso. Primeiros tempos. Aquela tua turminha eu não esqueço, por isso. Olha, até hoje eu falo, bote bem com uns aí, olha, era uma turma. Meu Deus do céu, a gente botava os professores pra correr. Vamos lá, Lucas. Primeiro, vamos começar. Como é que se deu o gosto pelo esporte, principalmente pelo tênis? Bom, eu comecei a jogar tênis com seis anos de idade, tá? A minha família toda é uma família de tenista. O meu pai, pela altura, foi jogador de basquete. Eu poderia seguir a carreira de jogador. Tinha bola de basquete em casa, mas não sei. Meu lado do tênis começou mais cedo, a família acabou incentivando também, e meu pai logo depois acabou parando com o basquete. Acho que eu tinha uns nove, dez anos, ele já largou, já não jogava mais. E ele ia pro clube nos finais de semana também jogar tênis, ele também jogava. E aí eu comecei junto, aproveitava junto nos finais de semana, levava minha raquete, levava bolinha. Em casa eu tinha o colchão, às vezes eu botava o colchão na parede, pra não fazer barulho, dava umas raquetadas. E aí com seis anos comecei, desde então não parei mais. Beleza. Aí veio, né, considerando porque todo tenista tem, a gente já entrevistou aqui, o André, né, o Thomas, né? Então, existe um momento aonde tu tem que optar entre ou a vida escolar só e profissional, ou ir pra carreira tenista profissional, né? Como é que foi essa tua transição? Então, em 1999, foi meu último ano do colégio, tá? Esse ano eu acabei não fazendo, esse o terceiro ano do segundo grau. E por quê? Eu comecei a jogar num circuito COSAT em janeiro e terminei ele na metade de março. E logo em seguida, até um vizinho nosso da praia, lá do Embé, ele é empresário, jogador de futebol, ele nos chamou no escritório dele em Porto Alegre, nos deu um envelope e falou, ó, passagem aérea, duas passagens aéreas, tantos mil dólares, pode viajar. Eu quero que tu vá pra Europa. Fica o tempo que for necessário. Eu embarquei dia 9 de maio, voltei dia 26 de julho. Deu 80 dias. Eu tive que optar entre ou estudar ou jogar o circuito profissional. E aí, desde 97, que é onde eu dei um clique, assim, na minha cabeça, que é onde dá aquele clique da... Dá, 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 dá. O clique no atleta, da transição do juvenil pro profissional, eu senti que não. Tô ganhando título juvenil, fui número um do Brasil, 18 anos, um do Estado, vamos seguir a carreira profissional. E aí, em 98, eu comecei a jogar os torneios profissionais. Em 99, eu tive essa viagem pra Europa, que eu fiquei 80 dias. Acabou não dando tempo de estudar. E conversei com os diretores da fundação, professores. E não me arrependo. Eu acho que foi uma experiência de vida que eu tive. melhor, eu acho que, do que sentar na classe. É certo. Eu acho. Eu acho que, sei lá, depois eu acabei terminando o segundo grau, fiz um supletivo, terminei. Mas não me arrependo. Foi uma experiência com 17 anos de idade. Eu passei 80 dias na Europa. 50 dias eu passei sozinho. Assim, não... Foi incrível, incrível. Joguei todos os torneios juvenis, torneio profissional, torneio de dinheiro que tinha nas cidades, por perto. Foi uma coisa impressionante, assim. Agora eu vou puxar, sem ter visto o teu... A gente tem o teu currículo, mas eu vou puxar porque é uma época, porque tu é do mesmo ano do André, né? Vocês dois são 8x2. Sim. Não, eu sou 8x1, ele é 8x2. Isso. Tu é 8x1. É. A gente se enfrentava no juvenil quando eu era o segundo do meu... Do ano de... Segundo de 16, ele era o primeiro. Aí depois, no profissional, aí... Aí foi, né? Todo mundo se enfrenta. Aí sim, aí... Mas a tua época, essa da Europa, que você assistiu a primeira viagem, era a época que o Muga já tinha ganho o Roland Garros e tava num... O Brasil tinha finalmente chegado num auge no tênis. Como é que foi isso? E eu acho que isso deve ter te motivado mais ainda pra seguir a carreira. Tô certo? Vou contar uma história. Naquele ano, 97, o Guga ganhou o primeiro Roland Garros. Tá? Eu tinha conquistado o meu primeiro título de Copa Gerdau com 16 anos. Porto Alegre. E ali... E Porto Alegre. Ali todo mundo pensa, pô, primeiro título de Gerdau brasileiro, Copa Davis. Vamos treinar com os profissionais. Não foi o caso. Eu pensei, pô, minha hora vai chegar, né? Aí, 18 anos, em 99, ganhei a Copa Gerdau de novo e nada. Chamaram os outros jogadores. Aí, naquele ano que eu tava na Europa, eu disputei Roland Garros Juvenil. O Qualify. E foi na mesma época, mesma semana dos profissionais. E eu ganhei a primeira rodada do Qualy, de um rapaz da Islândia e depois perdi pra um sueco, onde eu me machuquei. Naquele mesmo dia, eu lá, ele ligou pro Pereira, que era o treinador que tava comigo lá. Mandou, sei lá, uma mensagem. Não sei como era se comunicar. Fax, na época. Pereira, tô sabendo que o Lucas tá aí. Amanhã tem treino com o Guga. Ele tem jogo, vamos treinar essa semana aí. Que eu tinha me machucado. E eu fiquei uma semana sem poder encostar na minha raquete. Olha, e a gente, pô, Roland Garros, Guga, Agassi, Santo, todo mundo. Eu fiquei lá só vendo o treino e com aquela vontade de treinar com o cara, né? Pô, campeão de Roland Garros. Acho que ele ia jogar umas oitavas de final, se eu não me engano, naquele dia. Não me lembro. Acho que com o Schalke, com o holandês. A gente ficou a semana toda em Roland Garros. Eu tratava lá na fisioterapia do complexo e via os treinos e alguns jogos. Mas foi incrível, assim, porque a gente com 16 para 17 anos tá num complexo, num clima onde tu vê todo mundo. Ainda mais o Guga, que ninguém imaginou que algum brasileiro ia chegar, ia ser número um ou ia ganhar Roland Garros três vezes. E aquele ano foi o máximo pra mim, né? Porque, pô, conversar com o Larri, treinador aqui de Novo Hamburgo, o Guga campeão de Roland Garros. Máximo, o máximo. E uma pena que, digamos assim, eu acho que foi pouco esse Roland Garros, esses três Roland Garros dele, assim, pro tênis brasileiro. Acho que poderia ter, a gente poderia ter muito mais criança jogando, muito mais incentivo em relação a isso aí, através dessa fase do Guga. Beleza. Nós vamos rapidinho o intervalo comercial, a conversa já veio, eu gostei que já veio uma história muito legal. A gente vai pro intervalo e já retorna com a entrevista com o Lucas Engel. A Yeager Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Yeager no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Yeager Águas. Para comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Para minha empresa ou para o meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tecnolar é na Tecnolar. Tecnolar é na Tecnolar. Tecnolar é na Tecnolar. Estamos de volta aqui com o programa Esporte na TV. Esta quinta-feira, 27 de agosto, com a honra de estar com o tenista Lucas Engel, como eu disse, meu ex-aluno, com muito orgulho. Lucas falou já da sua, como foi a sua trajetória juvenil, suas conquistas, inclusive a possível possibilidade que teve de estar num treino com o Uga, mas que por questão de lesão acabou não dando, mas daí veio uma carreira profissional, inclusive com posições muito boas dentro da ATP. Como é que se deu essa passagem? Como é que foi esses anos? Conta um pouquinho para nós aí, Lucas. Então, essa transição do juvenil para o profissional é muito difícil, tá? No juvenil, tu tá ganhando praticamente tudo, torneio estadual, torneio nacional, aí tu belisca um ou outro título no circuito Cossati, alguns jogos bons, mas no profissional é outra coisa. Ali vale dinheiro, todo mundo quer ganhar, tu vai para a Argentina, para o Chile, esses países sul-americanos, os caras dão o sangue dentro da quadra. Então, foram dois anos, assim, que eu remei bastante. De 99, que eu saí do juvenil, 2000 e 2001, foram anos, assim, bem difíceis. Eu tinha um ponto na ATP, aí eu jogava todos os torneios qualifais, passava o qualifais e perdi na primeira rodada a chave. Eu acho que de 30 torneios que eu jogava no ano, 25 eu passava o qualifais e perdi na primeira rodada. E foram dois anos complicados, teve daí o acontecimento com o meu irmão em 2001, que também machucou bastante, assim, a cabeça deu mil voltas, eu não sabia se eu continuava jogando, se eu parava, se eu me esforçava mais, se eu jogava por eles, sabe? É, são fases, assim, foram dois anos complicados. Desculpa interromper, mas só pra dizer, acho que Novo Hamburgo inteiro não entendeu 2001, aquela situação, e mexeu com a vida de todo mundo. Nem a gente entende até hoje, né? Mas, foram dois anos, assim, digamos, falando do circuito, mais o acontecimento do meu irmão, que mexeu bastante, assim. Então, foi bem complicado. Tive o apoio de muita gente, me lembro que, acho que dois, três, duas, três semanas depois, eu acabei indo pra Camboriú, fazer um treinamento com o Lahiri, com o Guga, voltando até no treino do Guga em Roland Garros, que não deu aquele ano, mas... Deu depois. Depois de um tempo, acabou dando certo. Aí eu fiz a pré-temporada, fazia todos os anos, final de ano pré-temporada lá em Camboriú, e aí começou a eu ter mais motivação. Comecei a ter motivação, comecei a ter apoio, comecei a viajar um pouquinho mais, patrocínio, e é onde o jogador precisa. Não adianta o jogador, na época, jogar só os torneios aqui no Brasil, porque tu acaba não saindo muito do lugar. Aí, logo depois, ali, 2001, 2002, eu fui pra Europa, eu me lembro que eu fui jogar um torneio satélite em Portugal, tinha dois pontos na TP, e voltei do circuito satélite com 19. E aí, de 1.300 do mundo, eu fui pra 600. Foi, assim, uma arrancada muito meteora, assim. Sim. E aí foi onde eu comecei a jogar as chaves principais dos torneios, não precisei jogar mais qualifier. A confiança veio, a minha motivação também, e aí foi onde eu comecei a me dar bem nos torneios profissionais. Isso durou dois anos e meio, três anos. E aí, de 2002 a 2008, eu joguei o circuito profissional. Aí vem os dados que tu me passaste. Tu chegou a 2.97 na simples, correto? 2.07 em duplas. Sendo que tu me citaste... Vou começar pela duplas, né? Sim. Tu ganhaste, na época, eles deviam ser muito guris, né? O Farah e o Cabal, que hoje ainda estão entre os melhores do mundo, já há uns 4, 5 anos que eles estão entre as melhores duplas. Eu me lembro que a gente jogava alguns torneios aqui na América do Sul, e quando tinha os torneios grandes ali, Colômbia, Equador, tinha os torneios Challenger na época, e alguns Filtros também, a gente mesclava, e eles estavam direto. Então, era Farah e Cabal, eles tinham, acho que 17, 16 anos, e os dois já jogavam duplas juntos. Do juvenil, profissional, e agora ganhando o torneio Grand Slam. E a gente jogava direto. Eu jogava, às vezes, o meu parceiro era o André, aqui de Novo Hamburgo, o Guen. Joguei um ano com um torneio com o Marcelo Melo, foi o primeiro torneio profissional de dupla que eu ganhei, foi com o Marcelo Melo. Oh, que legal! Brasileiro. E a gente sempre inventava esses jogadores, era muito, digamos, eles sempre estavam beliscando, semifinal, final, campeão. E aí eu tenho vitórias, tanto nas simples, quanto nas duplas, em cima deles. E outros caras aí que tu vai comentar. Que legal! Mas é legal, assim, tu ver a trajetória deles, sabe? Começaram desde criança jogando, desde infanto-juvenil, e hoje estão número um, dois ou três, eu acho, de dupla, é incrível. Estão gente finíssimas, nossa! Não, eles até não estão, essa semana está dando Cincinnati, que na verdade não é Cincinnati, está sendo prévia da U.S. Open, né? Não jogaram para jogar semana que vem, né? Pelo que eu vi que eles vão estar na semana que vem. Outra! É, eu tenho eles nas redes sociais, não vi. Outra! Ganhou, os que são tenistas e conhecem, conhecem esses nomes, tu ganhou, diz aqui nas duplas. Fonini, Deu Potro, Monfils. Que são três figuraças do tênis. Nossa! O Monfils, eu me lembro, eu ganhei nesse torneio de Portugal que eu joguei nessa época, em 2002, 2003. Ele também era guri, acho que ele tinha 17 anos, 18. E, lógico, ninguém conhecia o Monfils na época. Aí depois, quando ele começou a jogar bem, o circuito profissional, assim, de simples, eu olhei assim, pensei, pô, mas acho que eu já ganhei desse cara. E ele jogava demais. Jogava demais. E... O Deu Potro ganhei uma vez em... E essa história é muito legal. Eu ganhei em Campinas. Eu, o André, contra ele, e o Tarantino, outro argentino. Aí, deu uma confusão no jogo, e eu, bate-boca, assim, e tal, eu olhei pra ele, assim, eu falei, olha aqui, ó, em espanhol, tomara que um dia tu fique entre os cinco melhores do mundo, senão tu vai te frustrar pro resto da tua vida. Mas, Cláudio, não deu outra. Dois anos depois, ele tava ganhando o West Open. Três anos depois, uma coisa assim. Mas nunca mais falei nada pra ninguém, né? E o... Não, incrível. Incrível, incrível. E ele jogava, pô. Me lembro, a gente... Teve uma vez que eu fui pra Europa também, ele tava lá, treinador, preparador físico, psicólogo. Era um staff gigantesco, né? Ele com 16 pra 17 anos. Era uma coisa que já sabiam que ele ia ser o cara. É, o que eu sei um pouco da... Eu sou um amante do tênis. A carreira dele foi toda preparada, né? Desde a infância, com todo o suporte e tudo, né? E o Fonini... Os argentinos todos. E o Fonini... O Fonini foi num torneio... O Fonini foi num torneio em Florianópolis. Foi o meu primeiro torneio Challenger de dupla que eu ganhei. Primeiro torneio Challenger que eu ganhei. Simples, eu acabei não ganhando. Ganhei só Future. Mas de dupla. Esse torneio foi engraçado porque... Eu e o Márcio Calston, meu parceiro, que é lá de Floripa... A gente ganhou um convite. Na verdade, eu pedi um convite pro organizador com outro jogador. Falei, pá, tem como me dar um convite com o Bonato? Falei pro Enio Moreira, que era o organizador do torneio. Bah, Lucas. Tem que ser com o cara daqui de Florianópolis. Tem que ser com o Márcio. Falei, pá, tá. E o Márcio já tava meio que encerrando a carreira. E o Bom, vamos lá, né? Primeira rodada, eu e o Márcio, quanto o Marcelo Melo e o André Sá. Pensei, pá, já acabou aí, Márcio Sá. Já acabou aí. Na época eles eram o mundo do Brasil, né? Eles eram o mundo do Brasil. Sim, sim. Tavam jogando Copa Davis, tudo. Ganhamos 11 a 9 no terceiro set. Aí eu já comecei. E ele é da casa, a torcida deve ter vibrado muito, imagina. Incrível, tava lotado, tava lotado. Aí depois eu não me lembro de quem que a gente ganhou. Não me lembro. Aí na semifinal, ou nas quartas de final, a gente ganhou do Fonini. Do Fonini e de um austríaco. Não me lembro o nome do austríaco. Fonini também, né? Aquela marra dele, aquela coisa e tal. Já dava... Complicado jogar com ele. A gente vê na televisão como o Liana. Até hoje, né? Então, nossa. E aí ganhamos. Vamos pra final. E isso já tinha passado. Não me lembro quais foram os outros jogos. E esse torneio tava jogando o Guga. O Guga jogou simples e jogou dupla. Ele acabou perdendo na dupla, não sei pra quem e tal. Não sei qual fase ali. Acho que nas quartas de final. A gente ainda acabou se cruzando. E aí na final a gente jogou contra o Dabu e o Máximo Gonzalez. Dois argentinos. Aí, essa história é legal também. Vamos lá. Aí tava... Ganhamos o primeiro set, perdemos o segundo. Aí o terceiro set, um tiebreakão até 10. Aquele... O tiebreak de hoje, que é até 10 pontos. Isso, né? Exatamente. Exatamente. Tava 10 a 9. Pra eles. E eu fui sacar. Eu saquei o primeiro saque na rede e estourou a raquete. Match point pros caras. E eu só tinha um saque. Um segundo saque. Aí o Márcio veio. Lucas, Márcio, não fala comigo. Não fala comigo. Só fecha a rede. Aí eu fui, né? Um segundo saque. O bracinho aqui, né? De jacaré. E botei pro outro lado. E eu acho que o Máximo Gonzalez, que era o que tava devolvendo na esquerda, tava com o braço mais importado que o meu. A bola dele não chegou nem na rede. 10 a 10. Saquei 10 a 10. Dei um ace. E aí depois ganhamos 12 a 10, se não me engano. Ou 13 a 11. Olha só. Ah, mas foi uma loucura, né? Porque a gente, no Márcio, também nunca tinha ganhado um challenge de dupla. Eu também não. Nossa, foi uma... Muito legal o torneio. O torneio foi demais. O Márcio até hoje a gente comenta. Quando a gente conversa, aquele torneio lá de Floripa e tal. Muito bom, muito bom. E pra encerrar da tua carreira, as vitórias em cima do Sá e do Sareta, que foram grandes referências nossas também. Sim, o Sareta foi num torneio em Campos do Jordão. Um challenge de Campos do Jordão. Foi o meu melhor resultado. É, eu acho que eu fiz quarta final nesse torneio. Eu ganhei num sul-africano e logo depois ganhei do Sareta. Ganhei o primeiro, perdi o primeiro, ganhei o segundo. Acho que tava 3x1 pra mim no terceiro. Ele desistiu. Não sei o que aconteceu. Acabei ganhando dele. Claro. Tava jogando bem, ganhei. Desculpa dizer, eu não entrevistei ele ainda, mas isso aconteceu outras vezes na carreira dele. Isso acontece com vários. Isso acontece com vários. Então, sabe? Mas ganhei, ganhei. Uma semana depois, aí teve o challenge de gramado. Eu acabei perdendo pra ele. Eu acho que ele tava engasgado. Mas foi em Campos do Jordão o ganho do Sareta, né? Acho que ele tava, se eu não me engano, ele tava 80 do mundo naquela época. Sim, ele tinha há pouco ganho do Guga. Não tinha sido aquela história? Pode ser. Naquele ano foi, né? Porque o Guga tinha vindo de número um do mundo e perdeu na primeira rodada, eu acho que lá naquele de Floripa. Esses dias... Não, mas eu não me lembro quando é que foi esse challenge de Campos do Jordão. Eu acho que foi em 2004. Em 2004, eu acho que o Guga... Não me lembro. Já tava menos. Porque ele tava já com o Gumi, sendo treinado pelo Gumi. Já não tava com o Lahir. Mas ganhei. E do Sare? E do Sá foi num torneio de... Joinville, se eu não me engano. Eu perdi na semifinal. Eu ganhei dele na... Ganhei do Ricardo Melo nas oitavas. Ganhei do Sá nas quartas. E aí eu perdi pro André na semifinal. E o André ganhou os challengers do mexicano na final. Não me lembro o ano que foi. É uma história, né? É, esse ano foi um ano... Esse torneio foi um ano bom, assim. Eu ganhei do Sá, ganhei do Ricardo Melo. Foram dois jogos, um seguido do outro. Se eu não me engano, foi o mesmo ano que eu ganhei do Sareta. Foi um ano bom. Acho que 2004. Acho que sim. E aí eu encerrei em 2007. Bom, pessoal. A gente teve um pequeno probleminha técnico, mas estamos de volta. Continuando com a gravação, a pergunta. A gente encerrou fazendo como foi a transição dele e virar professor da Aliança. Conta pra nós, Lucas. Então, meio ano antes de eu parar, eu já estava com essa ideia de ser treinador. Antes, eu nunca imaginei, nunca imaginei que eu ia dar treino, que eu ia trabalhar com criança, ia ensinar adulto, ia ensinar iniciante. Aí eu pensei assim, pô, vamos montar um projeto, vamos tentar assumir aqui o tênis do Aliança, que eu vi que não estava como poderia estar na época. E aí, em outubro, se eu não me engano, de 2007, novembro de 2007, eu montei um projeto, entreguei para a diretoria. Em fevereiro de 2008, a gente já estava assumindo lá. E aí, estou lá até hoje, não me arrependo. Eu acho que a gente já tivemos bastante crianças, bastante jovens, adolescentes, passaram por lá. Muitos jogaram torneio, foram dois, três do Estado, um do Brasil. A gente teve uma menina, uma menina, a Suellen Abel, que foi dois da América do Sul. Abel, a Suellen Abel, né? Isso aí, exatamente. Alexandre Kunrat, foram os jogadores que passaram por lá e que jogaram no circuito nacional. O Arthur Etzberger, que é um menino que jogou, aí hoje está nos Estados Unidos, fazendo faculdade. Então, bem legal, assim, bem legal trabalhar com esse tipo de criança que está afim, jovem que está afim. E isso aí que me motiva ainda mais a, quem sabe, num futuro próximo, a gente ter um Guga. Isso aí. Então, para não dizer que não encerramos, e até porque é onde está interrompida, por enquanto, a tua carreira como professor, tu está superando um linfoma. Só conta para nós essa trajetória rapidinho, porque tu é um vencedor acima de tudo, e é isso que a gente procura trazer aqui no programa. Então, no dia 26 de fevereiro, há exatamente meio ano atrás, eu fui diagnosticado com linfoma de não Hodgkin. Eu já havia sentido alguns desconfortos, falta de ar, cansaço, fadiga muito rápida, não conseguia dar as aulas. E no dia 26 eu procurei um médico, fui para a Unimed naquele dia de manhã, numa quarta-feira de manhã. No dia 26 ou no dia 27 mesmo, já fui diagnosticado com linfoma. Aí a primeira coisa que tu pensa assim, né? Quanto tempo tu vai viver mais, né? Quanto tempo tu tem para aproveitar a vida? E acho que a força de vontade de poder estar junto dos meus familiares, das minhas filhas, da minha esposa, que ficaram comigo desde o início, é muito maior. E graças a Deus hoje deu tudo certo, meu tratamento acabou no dia 13 de julho. Hoje eu estou em casa, depois de passar semanas no hospital, semana em casa. Amanhã eu tenho um médico para ver se ele já vai me liberar para as atividades, voltar ao trabalho. Hoje eu me sinto muito bem. Eu brinco que eu estou me sentindo melhor do que quando eu já estava bem. E é a força de vencer, força de estar bem, força de poder curtir com todo mundo. Se eu servir de inspiração há anos atrás dentro de quadra, hoje eu sirvo, eu acho de inspiração fora de quadra, passando por isso que eu passei. Isso é bem legal, assim. Isso é sensacional. Passar essa parte positiva. Isso é sensacional. Eu posso... Tu conhece um pouco também da minha história, sabe? De algumas que eu passei. E mais do que nunca, tu vai ser mais uma pessoa a propagar que a vida é maravilhosa. Para encerrar, uma mensagem final para o nosso telespectador que está acompanhando o programa de hoje. Acreditar sempre. Não perder o foco, não perder a fé. Eu poderia, depois que eu fui diagnosticado, eu poderia baixar a cabeça, desistir de tudo e acabou a minha vida. Não. Tem muita gente que quer o teu bem, tem muita gente que torce por ti, bastante gente que torce pela gente. E isso foi o que mais me motivou para estar bem hoje. Então, é acreditar e não desistir nunca. Isso aí é o... E firme e forte, que é o meu dilema. Até uma tatuagem eu vou fazer com essa dizer. Firme e forte. Que foi desde o início que eu levei esse lema aí para dentro do hospital. E até hoje eu estou com ele. Graças a Deus. Deu tudo certo. Que bom. De coração, Lucas, agradeço por ter aceito o convite, feito o programa, o Esporte na TV. Como eu disse, nesse segundo módulo que nós estamos, a gente procura trazer histórias e pessoas que se inspiram e tenham conteúdo e tu mostrou para nós muita coisa de qualidade e é alguém daqui. Alguém nosso, alguém de Novo Hamburgo. Agradeço de coração. Muito obrigado. E dessa forma, encerramos o programa Esporte na TV, nessa quinta-feira, 27 de agosto. Agradecemos a todos e continuem agora com a programação da Vale TV.